Oi gente, meu nome é Andressa Fontenelle, eu sou de Caruaru, Pernambuco, sou patinadora de slalom freestyle Tô aqui em São Paulo hoje só pra gravar esse tutorial pra vocês E... é isso, você quer assistir, quer aprender a como iniciar no slalom, que é a modalidade que eu pratico Vem comigo! No slalom a gente usa os cones em 3 distâncias diferentes, 50cm, 80cm e 120cm Hoje a gente vai estar ensinando a unidade em 80cm, na fileira de 80cm Se vocês sentirem dificuldade com a distância de 80cm, vocês podem tentar colocar 1,20m, que pode ser que fique mais fácil de aprender a manobra Flexiona o joelho e mexe o quadril que ajuda O importante dessa manobra é você sempre tentar deixar um pé na frente do outro Presta atenção, presta atenção nessa dica que é muito importante Na hora de você cruzar, usar as duas pernas Porque as vezes você fica tentando fazer assim, vou mostrar agora É assim, e não virar essa perna, aí bate no cone Olha o certo agora Você tem que testar as duas pernas pra ver qual você tem mais facilidade Se você tiver facilidade com alguma, você começa com ela Depois se você estiver bem feira nela, aí você tenta com a outra Pra aprender a fazer com as duas Muito importante aprender a fazer com as duas pernas todas as manobras E depois você aprender a fazer o cross assim, você pode ir alternando a perna da frente Vou mostrar agora como é que faz E aí E aí E aí E aí E aí Muito importante na hora de cruzar o cone É que um pé vai estar apontando pra frente E o outro vai estar apontando pra trás Então foi isso meu tutorial de hoje Se você gostou, curta, se inscreve no canal Comenta aí embaixo o que você quer aprender Quais são as manobras que você tem dificuldade Se eu souber eu vou vir aqui Se eu não souber eu vou vir aqui também Pra aprender junto com vocês E é isso Compartilhem com seus amigos patinadores Eu não sei se você já falei isso Valeu Tá gravando? Oi E aí Eu tô 08? Eu aperto no coração aqui atrás Pronto Isso é muito ruim falar com o cabrô desse amor É isso, né? É isso, né?